Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no meu pergolado. Eu deveria até ter gravado, mas como eu não considero ele ainda terminado, eu resolvi mostrar pra vocês como é que tá e depois quando eu finalizar eu venho e mostro novamente, tá? Vou mostrar pra vocês o que é que falta fazer e o que eu já fiz. Aqui nesse pergolado a gente sempre guardou o carro. E antes ele tava sem nada porque a gente colocava o carro e eu tinha colocado essas duas palmeiras porque ele fica, essa área de serviço que foi feita a entrada de forma errada, ela ficava aqui bem de frente. Então quando a gente chegava do portão lá, a primeira coisa que a gente via era a área de serviço. Então eu coloquei essas duas palmeiras aqui pra, como é que fala? Pra não ficar tão à vista a área de serviço. Aí eu tinha essa mesa que tava lá na churrasqueira. Tava bem estragada a madeira porque ela ficou muito tempo no sol. Ela ficou naquela área ali de trás. E aí eu resolvi fazer uma pintura meio doida nela. E no final eu adorei o resultado. Eu fiz a pintura assim na mesa, predominando o verde e o amarelo. E fiz nesse aparador também, predominando o vermelho e o verde. Eu usei tinta PVA da True Colors. Eu não lixei nem nada porque esse aparador já tava bem sem verniz, sem cera, sem nada. E basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Peguei um pincel mais largo, saí pincelando em alguns lugares. Primeiro fiz o verde, depois fiz o vermelho, depois dei umas pinceladas de amarelo e depois dei umas pinceladas de branco. Dei uma lixada por cima de tudo pra uniformizar. E depois passei cera. Essa cera básica de piso mesmo, cera incolor. Eu gostei bastante do resultado. Ficou bem... Bem rústico e bem doido. E era mais ou menos isso que eu queria. Como esse aparador ficou meio soltinho aqui, eu peguei duas banquetas da cozinha e coloquei uma de cada lado, as amarelas. Porque eu também pintei uns negócios amarelos e botei aqui em cima. Esse pedaço de madeira não é enfeite não. É que eu quero fazer um enfeite com ele e tá aí, esperando o tempo secar. Não mexi nas cadeiras, porque minha coluna não permitiu. E vale a pena dizer que eu tô até hoje atacada de coluna, depois que eu fiz isso aqui do pergolado. Fiz esse arranjo de flores aqui pra mesa. Era um vaso velho de cerâmica que eu tinha jogado no quintal. E umas flores que eu comprei na loja de Angela, Angela Criações. Aí, eu também fiz um balanço, gente. Porque eu era doida pra colocar um balanço aqui. Pintei uma madeira, aqui eles furaram pra mim. E fiz um balanço pra ficar sentada aqui, final da tarde. Não olhe esse jardim. Olha, ele tá, ele tá muito, a grama muito alta, as plantas muito, do muro muito grandes. Mas a gente tá numa época total de chuva. E não adianta fazer nada agora. Tem que esperar acabar mais essa chuva. Sim, aí eu achei esse cavalete. Tava ali, atrás da porta do banheiro da área de serviço. Coloquei ele aqui no canto com esta placa, que tava ali também do lado de fora. E coloquei aqui pra dar um toquezinho. Pendurei aquele negócio ali, que ele é pra ficar redondo. Atrás desse negócio vermelho aí, é onde a gente bota o lixo. Isso aqui é um negócio que enrola todo, mas ele não quer ficar enrolado. Aí, o que mais que eu fiz aqui? Peguei essas três carrancas, que eram da loja. Mas ninguém comprou essas carrancas e eu achei elas lindas. Eu falei, ah, vou ficar com elas pra mim. E coloquei aqui. E se vocês olharem o pergolado, ele tá todo sem pintura. E é isso que falta fazer. Falta pintar toda essa estrutura. Ah, eu pendurei esse negócio aqui também, colorido. E esse pergolado, ele tem um erro muito, um erro muito grave. A gente pagou caro pra fazer essa cobertura. Essa cobertura é de policarbonato. E o carinha finalizou a cobertura exatamente onde passa essa travessa aí de madeira. O que é que acontece? A água sai de lá e pinga todo aqui. E olha como fica pretão, tá vendo? Então, a gente tá esperando passar a época de chuva pra lixar e pintar ele todinho. Então, depois que... Ah, outra coisa que eu fiz que eu achei legalzinho. Deixa eu mostrar. Peguei uma janela velha. O sol aqui não vai... Aqui. Peguei uma janela velha, dei umas pinceladas de amarela. De amarelo, pintei umas florzinhas e botei ela encostada aqui, assim, displicentemente. E achei muito legal. No chão eu botei esse bolinho, que já tá com florzinha. E... Depois que pintar ele... Ah, toda hora eu lembro de uma coisa. Gente, e uma panela ficou muito velha. Tirou o teflon e aqui eles guardaram ela pra mim. Aí eu pintei ela. É uma frigideira dessas fundas, ó. Pintei ela com florzinha. Usei tinta PVA. Aqui atrás, no amarelo, eu usei tinta Epoques. O restante que eu tinha aí. E coloquei ela pendurada aqui, ó. Como ficou legal. Aí... Depois eu vou pegar mais umas plantas e vou colocar aqui, por exemplo, nesse canto. Ó como tá feio isso aqui da chuva. Vou colocar umas plantas aqui, mais plantas ali. Mas só agora, quando acabar a época de chuva, pra... Pra pintar o pergolado e ficar bonito. E aí eu até tive a ideia que eu falei pra aqueles. Não sei se ele vai topar. Eu pensei em pintar essas colunas de cor ao invés de verniz. Colocar, sei lá, um amarelo pra ficar mais bonito. Ou um vermelho. E no verão também eu vou colocar umas cortinas que eu gosto de colocar aqui. Eu sempre coloquei de voal. Mas estraga muito rápido. Eu vou ver se eu acho algum material. Ou de repente eu faço até com uma chita. E faço umas cortinas aqui pra ficar bem colorido no verão. Então, esta é pergolado parte 1. E quando eu fizer a mudança novamente, eu mostro pra vocês, tá? Eu peço desculpa, porque eu não fiz o passo a passo da mesa e nem da... Fiz o passo a passo da mesa e nem do aparador. Mas já já eu vou pintar um outro móvel. Eu tenho aqui um banco e prometo que vou gravar e mostrar pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ver como é que tá ficando o meu pergolado. Se vocês tiverem dicas, sugestões. Se quiser colaborar com alguma ideia pra quando eu for terminar ele, vou agradecer. Um beijinho pra vocês. Lembra de curtir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma